Tudo começou com um filme pornográfico. Era um filme hardcore e impassável do jeito que estava, mas ela solicitou uma reunião para contestar a minha decisão. Eu poderia ter recusado, mas eu não recusei. E ela veio tentar mudar a minha cabeça do único jeito que ela sabia fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso eu não consigo ver. Sinto muito, mas isso eu não consigo. Você vai conseguir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL